Em 2013, seis estudantes do curso de Letras da Univale foram fazer a dupla diplomação em uma das mais tradicionais universidades da Europa, a de Coimbra, em Portugal, berço de escritores famosos como José Saramago. Os convênios internacionais, como a dupla titulação em Direito, através de parcerias com a Universidade de Alicante, na Espanha, e Perúdia, na Itália, abriram as portas da Univale para a internacionalização dos currículos, assunto que foi tema do primeiro encontro realizado sobre educação, interculturalidade e cidadania global. Convidados internacionais debateram na Univale em Balneário Camboriú sobre essa questão. Trata-se de um processo realmente incipiente no Brasil, e nós aqui na Univale, com as instituições que deste evento fazem parte, estamos liderando esse processo, ao trazer palestrantes, especialistas, pesquisadores, professores do mundo, notadamente da Austrália, onde o processo está muito mais adiantado do que aqui, no Canadá, onde o processo também está mais adiantado do que aqui. Não tem mais como a gente ficar regionalizado ou localizado sem perceber que tudo o que a gente faz aqui tem conexão com o resto do mundo. Então a internacionalização serve para expandir referentes. E isto claro que implica e traz mudanças de currículo e outros problemas também, porque vem do contacto entre as línguas e o facto de não se ser tão proficiente em línguas estrangeiras.